MÚSICA 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 Eu sei que eu vou pôr ficar Um favela que vai reinar Sei que a favela é meu lugar Eu sei que eu vou pôr ficar Um favela que vai saber o que é vivência Esse thug fica procurando audiência Paga de bandido mas em casa não sustenta emocionado Puxa o freio, sinta, escuta e aprenda Noite de extermínio hoje vou causar seu fim Olha essa beat jogando a rava em mim Grave tá batendo e fazendo o meu team Tô lucrando e gastando é só fire no green Noite de extermínio hoje vou causar seu fim Olha essa beat jogando a rava em mim Grave tá batendo e fazendo o meu team Tô lucrando e gastando é só fire no green Hoje eu me encontro empilhando montas Mas não era assim alguns anos atrás Agora essas beat só que é oro e joia Vai ter que rebolar muito aqui pro bar Entra no foguete e vamos para a Marte Mistura esse copa é game, governo esse time Sente essa vibe que a vida é gorda bamba E com ela eu ando praticando slackline Fogo nessa party party Ela diz não party party Compro uma rari rari Traficando essa vibe Entro nessa nave nave Brilha o meu ice ice Não pergunto price price Roletando essa fase Fogo nessa party party Ela diz não party party Compro uma rari rari Traficando essa vibe Entro nessa nave nave E brilha o meu ice ice E brilha o meu ice ice Não pergunto price price Roletando essa fase Não falei de block E também não precisava Nunca é pesada E na mão não achei a massa Não gatilho essa letra Pois o mic é minha arma Eles em banguelo Acafei que trovoada Um dia eu me encontro Empilhando matas Mas não era assim Alguns anos atrás Agora essas bitch Só quer ouro e joia Vai ter que rebolar muito aqui pro bar Fogo nessa party party Ela diz não party party Compro uma rari rari Traficando essa vibe Entro nessa nave nave E brilha o meu ice ice Não pergunto price price Roletando essa fase Fogo nessa party party Ela diz não party party Compro uma rari rari Traficando essa vibe Entro nessa nave nave E brilha o meu ice ice Não pergunto price price Roletando essa fase Tá tudo tão bom Se ocupa na minha mão É mó satisfação Te ver assim Se jogar no colchão Mais uma sessão Uma olhada de tesão Senta pra mim Tá tudo tão bom Se ocupa na minha mão É mó satisfação Te ver assim Te ver assim Se jogar no colchão Mais uma sessão Molhada de tesão Cê dá pra mim Não vale nada Pina eu sei que tu não role nada Mas aqui em casa Aumenta a dose junto com a sua tara O inferno não é nada Perto da tentação Dessa diabo Na cama é braba Ama essa fase Implora e pede mais tapa na raba Se desfaça de bandida Vem que eu tiro sua mão Liga e sente minha falta Gosto do beijo Barulho dos tapa Joga pra trás Independente Dona da grana Que só quer gastar Luzes, fumaça Propos tão quente Já era postura De bandida amarra Tá tudo tão bom Suas amigas Que aceita também Mas não passa de tesão No forno Não somos de ninguém 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 Tá tudo tão bom Suas amigas Suas amigas É uma satisfação Te ver assim Joga no colchão Mais uma sessão Molha da de tesão Senta pra mim Tá tudo tão bom Suas amigas Tô na minha mão É mó satisfação Te ver assim Se jogar no colchão Mais uma sessão Molha da de tesão Senta pra mim Ela brisando dessa vibe Mistura a Tonic e Gin Ainda chama pra homenagem Só fogo no rain Essa mina de ouro Por que ela joga tão bem Tá no topo do jogo Só colecionando refém Aumenta o volume Rebola pra mim O melhor a gente faz no escuro Artilheiro tipo Ronaldinho Sabe meu nome E ama meu voo Só quer Gasta ondas Me sequestra pra essa viagem Não é beat Mas é sem vergonha O 150 é mó sacanagem Não presta nem vai prestar Não te prego Pode voar Impediçada Vem provocar Mas contigo Sempre vai estar Tchau Tchau